Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Vamos lá Mano, eu fico impressionado como tem Cara, que consegue fazer o maluco Fun e mexe muitas das vezes Sai com uma fluidez de movimentação Melhor do que muito anime Conhecido, tipo Mundialmente, tá ligado? Não vou nem falar nomes Carado? 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 Vê? Há tantos mais Eita, caraca! Tchau, tchau Mr. Topstaff Você foi meio divertido Ai Ha Caraca, mano Caraca, olha esse detalhe, mano Nossa Uau Ha 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 Como você é? Já acabou, sei lá Não acompanho, só vi o anime O anime eu achei maneiro pra caraca O mais novo no caso É isso né, caraca mano, ficou muito bom Cara, muito bom mesmo, tá de parabéns O cara, na moral, vou até deixar um like aqui Caraca bicho Da hora hein mano